Bom dia a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Eu agradeço, senhora presidente, a abertura para poder eu falar daqui, porque eu estou com a perna quebrada, estou aqui na cadeira de rodas, é onde eu sofri um acidente no dia 15 de setembro, hoje está fazendo praticamente 30 dias, e estamos aqui de volta aos trabalhos, incomoda, dói muito, mas tinha que vir para estar trabalhando, e trazer as propostas e as demandas do povo do Maranhão, do Médio Mearim. Queria parabenizar a todos os deputados que foram candidatos e conseguiram a eleição, aos prefeitos eleitos, a prefeita Vanessa Maia, a qual está aqui me acompanhando, minha esposa, onde teve uma votação histórica na cidade de Pedreiras, sendo a primeira mulher a ser reeleita na cidade de Pedreiras, só que tinha sido um prefeito até hoje reeleito, que teria sido o doutor Lennon Ilson, e a prefeita Vanessa Maia conseguiu essa reeleição, com a maioria histórica de 9.282 votos, de maioria. No total, 14.596 votos, disputando com dois candidatos da oposição, e também dos 13 vereadores a eleger 11 vereadores na sua coligação. Então, a gente só tem a agradecer, parabenizar, e o trabalho e a responsabilidade só aumentam, porque uma votação como essa que a prefeita teve dá mais responsabilidade para continuar trabalhando pela cidade de Pedreiras, e agora, como deputado estadual, irei ajudar cada vez mais. Iremos em busca do algo mais para a região do Médio Mearim, para a cidade de Pedreiras, onde a gente está ali para levar esse diferencial ao povo daquela região que o tanto precisa. Agradeço o espaço e também parabenizo também a todas as mulheres, no especial a Vanessa, porque as mulheres tiveram agora uma participação grandiosa nessas eleições, e parabenizo também, senhora presidente, a sua eleição como vice-presidente desta casa, e quero dizer que levanto a sua bandeira, porque só sabe o que a gente passa quando você tem que se colocar no lugar daquele que precisa. E hoje eu estou sabendo cada vez mais como é difícil ser cadeirante. Qualquer barreirazinha, um batente lá na minha casa, é empecilho para que às vezes eu chegue no banheiro ou chegue na cozinha. Tive que fazer adaptação no banheiro, colocar barras no banheiro da minha casa, colocar piso emborrachado, e a gente vê muito hoje ainda obras estaduais e obras municipais sem acessibilidade. Então, faça a sua, a minha bandeira também, deputada, e que a gente possa, todos os deputados, estar olhando para aqueles que têm dificuldade. Às vezes, uma simples coisa, você não consegue realizar. Um exemplo mesmo, esse final de semana, a gente foi para o sítio descansar, e eu, por duas vezes, tive que tomar banho fora, na mangueira, porque eu não tive coragem de tomar banho no banheiro por causa do piso, que é liso e não estava adequado, como eu fiz lá em casa. Então, a gente, são os pequenos detalhes que às vezes dificultam a acessibilidade do cadeirante, daquele que anda de muleta, do que tem deficiência visual. E nós temos que olhar como somos, é que trabalhamos para melhorar a qualidade de vida do povo, então a gente tem que olhar com carinho e atenção todas essas demandas. Enfim, agradecer ao povo do Maranhão, ao povo de Pedreiras, por essa bela eleição que a prefeita Vanessa Maia teve. Parabenizar pela sua coragem, que no dia 15 eu sofri o acidente e fiquei impossibilitado de participar da campanha. Fiquei em casa, deitado o tempo todo, fazendo medicação, fisioterapia, para melhorar. E hoje estou aqui muito feliz, apesar de ser muito dolorido, a viagem, porque o carro balança muito. Mas cheguei ontem aqui meia-noite, saímos de casa, era oito e meia da noite, chegamos meia-noite e estamos aqui para dar nossa contribuição, para trabalhar pelo povo do Maranhão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.